Pessoal, atendendo a meu pedido, a Prefeitura e de outros moradores, né? A Prefeitura deu uma limpeza aqui no bosque do Jardim Holland, Bosque Johann Schauf. Mas, Senhor Prefeito, novos vereadores, eu acho que esse lugar aqui está pedindo passarelas, cercar com telas, né? E arrumar uma calçada aqui melhor, aqui na frente, porque vai nascer, esse colonião vai brotar. Inclusive, largaram um pé aqui, mostrando que eles têm força. E nada melhor do que fazer um trabalho conjunto aqui, arquitetos, urbanistas, ambientalistas, para ver o que pode ser feito aqui, preservando também muitas mudas que nós plantamos aí da Associação Ecológica, que estavam crescendo. Acredito que agora, com essa roçagem aí, muitas foram eliminadas. Bom, mas fazer o quê, né? Enquanto não organizar direitinho o que é mato e o que é árvores de preservação, vai continuar sempre essa velha história, essa antiga história, né? planta e o outro vai lá e corta, por falta de informação. Mas, então, parte do problema está resolvido. A outra parte tem que ser feito um estudo aqui, do jeito que eu falei aí, para que a gente possa trazer crianças aqui em aulas ao vivo de educação ambiental. Inclusive, o Farinão aqui, aposentado, poderá comparecer junto com professores e crianças e falarmos alguma coisa que nós aprendemos sobre meio ambiente. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem. Inscrevam-se no canal. Desculpa os cachorros aí, que eles estão notando a minha presença. Desculpa.